Processo 48.500.0057.53.2017.53. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, com vistas ao sobrestamento da aplicação dos dispositivos da Resolução Normativa 545.2013 aos agentes de distribuição. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 31 de outubro de 2017, a BRAD apresentou um pedido cautelar para sobrestar dispositivos da Resolução 545 e suas consequências aos agentes de distribuição, que eventualmente, isso é importante, tornem-se inadimplência na liquidação do mercado de curto prazo, enquanto perdurar o significativo déficit na conta bandeira, conforme acompanhamento realizado pela SGT-ANEL. Em 6 de novembro de 2017, o pedido foi a mim distribuído. Em 3 de novembro, a SEB apresentou um pedido cautelar para, no caso concreto dela, sobrestar os efeitos do artigo 6º, enquanto perdurasse o descompasso financeiro. E em 14 de novembro, o pedido foi distribuído a essa relatoria por conexão. Em 16 de novembro, a BRAD apresentou informações complementares ao seu pedido. E, mediante o despacho 4.090, de 5 de dezembro de 2017, o pedido da SEB foi deferido parcialmente. E o pedido de mida cautelar interposto foi deferido parcialmente. O relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aqui, senhores, na verdade, esse processo até deveria ter sido tratado junto com o processo da SEB, mas aí, por uma falhazinha no assunto da relatoria, a gente achou por bem destacar. Mas, assim, na fundamentação, a SEB apresenta um pedido concreto, com informações a respeito da situação específica da SEB, com o nexo de causalidade, que traz alguma fumaça de bom direito. E a fumaça do bom direito não é apenas a dificuldade financeira que passa contra a bandeira. Isso é mais ou menos estrutural. Ela traz elementos de uma decisão específica que deveria ter considerado e que ela entende que não foi aplicada da maneira correta. Então, aí, havendo um elemento concreto, é possível dar um pedido de cautelar. É preciso haver fumaça do bom direito. No caso do pedido da BRAD, ele é um pedido genérico e em tese. Ele está, inclusive, falando sobre a eventualidade de qualquer distribuidora que possa pedir. É um cheque em branco. Então, não atende aos requisitos de fumaça do bom direito de pronto. Então, já não tendo esse requisito, não tem nem que se analisar outros requisitos. Então, se os senhores permitirem, tem uma fundamentação aqui, mas é basicamente isso. Ou não trazer casos concretos, não há fumaça de bom direito a ser analisado. Se não tem fumaça de bom direito, não cabe cautelar de pronto. Então, não tem nem que analisar o outro caso, que é o da pericula imora. Então, pelo exposto que consta o processo 48.500.005753, voto por indeferir o pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, para o sobressamento da aplicação do inciso 1, artigo 6 da Resolução 545, de vez que não foram comprovados o fumo, o boniores e o periculo imora. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de medida cautelar deposto pela BRAD para sobressamento da aplicação do inciso 1 do artigo 6 da Resolução 545... 545 aqui... É 2013, está errado aí. 2013, né? Está certo. Próximo item. Item de número 6. Processo 48.